Fala pessoal, TechBR trazendo pra vocês mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu vou estar trazendo uns recadinhos pra vocês de Pixelmon pessoal É sábado agora, já vou começar a gravar vídeo pra vocês de vlog, tag, etc Então pessoal, fica ligado aí no canal, sábado agora já vai ter as tags aí, desafio E bom pessoal, o que eu vim falar pra vocês hoje aqui no Pixelmon Vocês estão ligados que as séries estão chegando no final né Então, ó, pros participantes que estão assistindo meu vídeo Kaique, Pepovski, Daniel, todo mundo que está assistindo meu vídeo que é participante Vocês tem apenas mais um dia pra se equipar, entendeu As regras são básicas Primeiro, vai ser todo mundo contra o Kaique, já que ele tá o mais forte, ó E as regras, ó Não vale usar Potions pra curar Pokémon e ressuscitar Não pode trocar de Pokémon na hora da batalha Entendeu? Ó, porque não entendeu essa? Tipo assim, ó, eu jogo Tirentar Quer dizer, o Absol Daí no meio da batalha eu tô lutando lá Deu do V que o Absol vai morrer, eu mudo pro Tirentar Entendeu? Não vale Entendeu? Outra coisa que mais é Não vale Flodar, não sei o que é isso Seja que for o Kaique que escreveu, com certeza Então, pessoal As regras vão ser simples As batalhas serão aqui nessa arena aqui O Kaique construiu sozinho Eu nem ajudei ele Eu sou malvado Então, pessoal E vai acontecer o seguinte Eu não sei se o Kaique vai gravar a versão dele pro canal dele Mas eu vou deixar o canal dele aqui na descrição E a do Daniel também Daniel, se quiser gravar aí pro seu canal, cara Você pode gravar aí, sua versão do final, tá? E eu vou deixar o link dos dois canais aqui na descrição O Peopovski não tem canal, pessoal Mas vocês podem ver aqui pelo meu Na parte dele Então, pessoal É... Eu fiz esse vídeo só pra falar que A Liga Pokémon tá chegando ao final Entendeu? Outras séries virão Entendeu? Outras séries E eu já tô planejando fazer outra série já com o Kaique Provavelmente o Daniel também vai participar Entendeu? Eu não sei se o Peopovski vai poder ou não Mas se ele puder A gente grava nós quatro Entendeu? Nós quatro É, quatro Entendeu? A gente grava nós quatro Entendeu? Vai ficar muito massa, cara Acho que você vai gostar pra caramba Então, pessoal É... Vai ser o seguinte Peraí Deixa eu ver se aqui Opa Esse aqui é novo, hein Tá É... Deixa eu colocar aqui Senão o Kaique Pega depois aqui E não tá indo Acho que tem que colocar aqui com ele Não tem como colocar esse troço aqui em cima? Tá Deixa eu ver se vai agora Não vai Ah Tá Não sei o que aconteceu Acho que bugou Tá Pessoal É... Como eu tava falando Não vai valer Pote Entendeu? Que é isso aqui, ó Pra quem não sabe o que é pote Não sei se, ó Antídoto Burnhill Limonada Entendeu? Isso aí não vale Porque recupera a saúde Força E poder do Pokémon Entendeu? Isso não vale Então, pessoal Como a gente só tem Só mais um dia Pra quem tá torcendo Pra mim aí Ganhar do Kaique É... Como é que fala? Amanhã Vai ser o último dia Entendeu? Depois da manhã Vai começar a etapa final Entendeu? Que vai começar Os duelos Entendeu? Então, amanhã Eu vou tentar gravar Pessoal E vou voltar Com os meus Pokémon Tudo level 100 Entendeu? Eu tenho algumas coisas Aqui Bandana Gema Pra deixar o nosso Pokémon Mais forte Mas não tá adiantando Tanto Entendeu? O certo mesmo É a gente deixar Os nossos Pokémon Level 100 Então O que que eu vou fazer? Amanhã Pra quem é do meu time E tá torcendo pra mim Eu vou voltar Com os meus Pokémon Tudo level 100 Pronto pra final Mesmo Entendeu? E o que vai acontecer É o seguinte, ó Se eu e o Daniel Juntos Ganharmos Do Kaique É Vai Daí na final Vai sobrar só nós dois Entendeu? Eu contra o Daniel Daí se eu ganhar do Daniel Eu sou o melhor treinador de Pokémon De todos Entendeu? É Bem Da série aqui, tá? Então Se o Daniel Ganhar de mim Eu e o Kaique Eu não sei se o Kaique vai querer fazer Mas nós dois vamos ter que pagar um desafio pro Daniel Entendeu? Contanto que não vale morte Comer cocô Sair pelar na rua Beber xixi E comer formiga, lógico Isso aí vale, pessoal Daí o Daniel que vai escolher E eu vou gravar Fazendo a minha tag Vou postar no meu canal Vocês vejam lá Que vai sair provavelmente sábado ou domingo Mas se eu Não perder Nem o Kaique Vai ser eu e o Kaique Contra o Daniel Entendeu? Vai ser tipo reverso Entendeu? Tá É Então, pessoal É Ai, eu tô Eu tô enrolando com a minha língua, cara Tá Deixa eu ver se o Kaique terminou aqui, cara De fazer as plantações Porque daí a gente consegue mais dinheiro Quem sabe a gente consegue vender E até comprar mais coisa Pra gente comprar pokémons novos Entendeu? Apesar que eu não sei se vai dar tempo de upar, cara Porque A gente tá Falta o que? É um dia Só amanhã Amanhã é o último dia de evoluir os pokémons E depois da manhã já era, né? Então Não daria tempo, entendeu? Porque Nossa, cara Os pokémons do Kaique, pessoal Tá muito forte mesmo Ele tem O Dragonite Tem O Tiranitar O Tiranitar dele é mil vezes melhor que o meu Entendeu? O que mais? Ele Ah, o Daniel tem o Blaziken Cara O Daniel Tava no level, eu acho que 80, cara Todos os meus pokémons no level 80 E ele só tinha 3 3 pokémons O Blaziken dele Sozinho Conseguiu matar Todos os meus pokémons Entendeu? Todos os meus pokémons Eu não fiquei com nenhum pokémon Até o meu Lucarmy O meu pokémon mais forte Ele conseguiu matar Então Eu tava vendo Eu tava lutando Com os pokémons errados Contra o Blaziken Porque Esses Negócios aqui de Pixelmon Eles tem vantagens e desvantagens Entendeu? Tipo assim, ó Eu tenho Samurott Entendeu? Pera aí Deixa eu tacar aqui Aqui, ó Eu tenho Samurott, pessoal Ih, pera aí, gente O Kaique tá ligando aqui Deixa eu atender Oi, Kaique Tá aí? Eu tô aqui na casa aqui Vem cá Tô aqui no Pixelmon Z Tô Gravando vídeo Pera aí Pera aí, gente Ele tá respondendo no Skype Deixa eu ver o que ele falou Tá Ele tá vindo, pessoal Tá Enquanto isso, pessoal Vamos voltar aqui a falar Do negócio Kaique Ó, eu não falei pra você Mas depois você vê no meu vídeo Que eu vou postar hoje Entendeu? Entendeu? É, tipo assim Do negócio da final Rodada final E amanhã, Kaique É o último dia da gente se equipar Entendeu? Então amanhã é o último dia De upar todos os seus pokémons Entendeu? Ficar fortão Depois da manhã Não vai ter mais isso Entendeu? Porque depois da manhã Já vai ser a rodada final Vai começar a rodada final Entendeu? É Então, né Quem que tem que mandar essa carinha aí Sou eu Porque eu tô uma merda O Blaziken do Daniel Matou todos os meus pokémons Todos Entendeu? Então Eu tava falando aqui com o pessoal Que os pokémons Ele tem vantagem e desvantagem Tipo aqui, ó Pessoal O meu Samurott Esse aqui, ó Ele é Como é que fala? Ele é água e gelo Entendeu? Então Ele consegue matar o Blaziken Aí que tá Ele perde muita vida Entendeu? Ele é o único pokémon meu Que consegue matar o Blaziken Entendeu? Aquele vídeo lá Não sei se vocês viram Eu perdendo pro Daniel Eu comecei Acho que foi com o Tirentar, cara E o Tirentar Ele não é tão bom Contra pokémon de fogo Porque ele é pedra Entendeu? Então é Eu acho que pokémon Tem tipo vantagem e desvantagem Tipo O fogo é fraco Contra A água Entendeu? A terra é fraca Contra o fogo Eu acho O vento é forte Contra Se não lembra A água E as trevas É fraca Contra Como é que fala? Special Attack Se não lembra Special Attack Tira muito dano De De pokémon Dark Então Eu tava pensando Nesse Episódio Ver quais pokémons Que eu vou usar Na final, cara Porque Deixa eu ver Qual que eu tenho aqui Eu tenho o Tirentar Que é de Deixa eu ver Ele é de pedra e Dark Tá Já temos um tipo de pedra Não tem outro Já temos o Haldon Que ele é de trevas e fogo Tudo bem Pode ficar Temos o Samurott Que ele é de água e gelo Pode ficar também Temos o Charizard Que ele é voo e fogo Também pode ficar Porque ele também tem voo É bom E temos o Lucario Que ele é Steel Eu não sei o que é Steel E tem Fighting Fighting dele é luta Então também é bom E tem o Abyssol Que ele também é Dark Entendeu? Aí que tal Eu já tenho bastante Pokémon Dark Entendeu? Eu acho que eu tenho que pegar Algum Pokémon de Special Attack Deixa eu ver aqui Olha lá O Special Attack É 201 Entendeu? O meu Charizard é bom Em velocidade Deixa eu ver O melhor Pokémon pra ataque É É o Special Attack É o Lucario, cara É o que tira mais dano Deixa eu ver O Abyssol Ele é bom em ataque O Tirentar Ele é bom em defesa Não é bom em ataque A natura dele é Buld O Haldon Ele é bom em defesa Não é bom nem em ataque Só é bom em Special Attack Porque é 213 Tá Tem o Samurott Que ele é bom em ataque Mas não é bom em Special Attack Entendeu? Como aprendi a votar duas vezes Você aprendeu? Hum, que bom Mas isso não vai precisar mais, Kaique Sabe por quê? Porque Estamos chegando na rodada final De Pokémon E Kaique Você sabe o que a gente vai gravar Depois disso aqui? Não? Ah, então depois eu te falo no Skype, cara Que você vai gostar Eu sei que eu vou chamar você Vou chamar o Pepovski Vou chamar o Daniel Eu sei que a gente vai fazer a gangue, tio Então Depois dessa série, pessoal Eu tô querendo trazer mais e mais séries Pra nunca acabar Kaique, vem cá comigo aqui no ginásio Aqui onde a gente vai batalhar Então Ai, ai Kaique, me joga seus Pokémon Eu que eu quero ver se eles estão bons, cara Eu só quero ver os levels Não vou batalhar, não Vai, joga aí Pra mim ver que level que estão seus Pokémon Joga todos Meu Deus Sem Sem É, o Tiranitar não conseguiu ver Sem Blaziken E tem um Glastoise Tiranitar É, gente Realmente vai ser difícil matar o Kaique Eu tenho só mais um dia Pra evoluir meus Pokémon Que é amanhã Amanhã é o meu último dia Depois daquele dia eu não posso mais nada Entendeu? Eu nem sei se eu tenho dinheiro Deixa eu ver se eu tenho dinheiro Pra mim É, tem Tem um dinheiro pra mim amanhã Então Daí amanhã, pessoal Eu vou evoluir todos os meus Pokémon Level 100 Entendeu? Porque eles estão quase já Alguns já estão no level 90 Outros estão quase chegando Então É Eu vou deixar eles soltos aí Pra pegar felicidade Nossa, Kaique Valeu pelo dinheiro Muito obrigado Agora temos 1536 Tá Vamos deixar eles soltos aqui Pra pegar felicidade, pessoal E vai ser o seguinte assim, Kaique Vai ser essas regrinhas aqui De sempre O que você escreveu? Não vale usar Potions Não pode trocar de Pokémon Na hora da batalha E não vale Flodar Nem sei o que é Flodar, cara Kaique O que é Flodar, cara? Explica pra mim O que é Flodar? Que eu ainda não tô entendendo Tá, ele mandou uma caretinha ali, pessoal Tá Flodar é isso Flodar é isso Como assim? Flodar é isso? Tá Kaique Vai ser o seguinte Já que os seus Pokémon Tá tudo level 100 Daniel Se você estiver vendo Esse vídeo aqui no meu canal Agora É Vai lá, entendeu? Equipa todos os seus Pokémon Põe eles no máximo Ah, tá Ah, atendi Então, é Daniel Vai lá, entendeu? Equipa todos os seus Pokémon Você tem só amanhã Entendeu? E vai ser nós dois Contra o Kaique Entendeu? Kaique Você não vai poder Regenerar a vida dos seus Pokémon Entendeu? Entendeu? Você entendeu Você não vai poder Tipo assim Acabou o duelo Você não vai poder regenerar Entendeu? Daí vai Vem o Daniel contra você Se eu perder Entendeu? Daí se eu e o Daniel ganhar Daí na final Vai ser eu contra o Daniel Daí o ganhador Você já sabe O que vai poder pedir Dois desafios Pro perdedor E vai ter que gravar um vídeo Mandar pra mim no Skype Que eu vou postar no meu canal E E Tipo assim, ó Eu ganhei de você e o Daniel Eu escolhi o desafio Vocês dois vão fazer Entendeu? Esses vão gravar um vídeo no celular Ou câmera E vão mandar pra mim no Skype E eu vou mandar pra vocês no YouTube Pessoal Então Kaique Você já entendeu as regras? Sim? Como mais fácil você balançar a cabecinha Se eu perder Entendeu? O que eu faço? Eu não faço nada Pera aí, ó Se eu perder Entendeu? Daí vai ser você contra o Daniel Daí se você ganhar do Daniel Você vai pedir dois desafios Entendeu? Um pra mim E outro pro Daniel Entendeu? E nós dois vamos gravar o vídeo Entendeu? Fazendo o desafio E depois vamos mandar pra você Entendeu? Pra você postar no seu canal A mesma coisa pro Daniel Entendeu? Só que aí que tá Entendeu? Aí que está uma coisa Eu não estou disposto a perder Já você sim, né meu amigo? Você tá pronto pra perder? Ah, lógico que você não vai perder Mas eu e o Daniel contra você Você já era Cara, eu acho que eu e o Daniel contra você Kaique Temos uma chance Entendeu? Deixa eu até curar meus Pokémon Aqui depois dessa Tem uma? Tem uma o que? Tem uma o que? Tem uma chance De a gente ganhar? Ah, que bom Que bom que você confia na gente Ô cara Ontem eu peguei um Polygur Você acha que é bom? Eu vou doir ele Nossa Você tá rico em cair Dá um pouquinho disso aí Não! Eu quero um pouquinho Fela da mãe Aí, ó Consegui pegar um pouquinho Tá É... Kaique E essa plantação aqui, cara? O que a gente vai fazer com ela? A gente não vai mais precisar dela Entendeu? Porque tá acabando Já ligar Pokémon O que a gente vai fazer com essa plantação? Ô Kaique Ele vai vender? Olha aqui Que da hora Eu venho aqui, ó Eu nem perco vida, ó Olha Nem perco vida Eu posso ficar aqui a hora que eu quiser, ó Eu não perco vida Tipo assim, ó Eu perco meio coração e regenera Perco meio coração e regenera Ah, lógico que não é armadura Tem Protection Ela só tem Protection o quê? Ô, louco! A minha tem Protection 2 Uma coisa Por que você colocou esse baú? Ah, cana de açúcar Tá, Kaique Vem cá Vamos encerrar o vídeo aqui, cara Vamos subir lá em cima do telhado Que é onde a gente sempre finaliza o vídeo Entendeu? Já virou até costume subir aqui em cima do telhado, cara Ai, ai A gente devia fazer mais cada dia pra subir aqui Tá Aperta a física aí Kaique, olha aqui pra minha carinha de fofo Bom, pessoal Vou encerrar o vídeo por aqui Entendeu? Esse não foi um vídeo totalmente de Pokémon É só pra dar alguns recados aí pra vocês Que o final tá chegando E novas séries vão tá chegando aí Então não fique triste Porque Pokémon vai acabar Né, Kaique? Isso aí, ó Tá vendo? Então, pessoal Ó, a partir de agora, pessoal Eu vou tentar gravar de noite com o Kaique Porque daí ele... Você pode... Aí o Kaique consegue falar com vocês Entendeu? Porque Kaique, sem brincadeira Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Eles tão me enchendo o saco no Facebook Sem brincadeira Não, eu vou deixar o link do meu Facebook aqui, cara Se você quiser mandar alguma pergunta pra mim Manda lá, cara Porque sem brincadeira Tem tanta gente me perguntando Por que que o Kaique não fala, cara? É sério, cara Não Se você quiser depois entrar lá no meu Facebook O Kaique Eu deixo lá pra você ver as perguntas, cara Porque sem brincadeira É quanta pergunta mais idiota Entendeu? Então eu vou deixar lá Entendeu? Pessoal Vou deixar o meu Facebook aí Vocês mandam uma perguntinha lá pra mim Manda cartinha Se quiser mandar dinheiro Eu também aceito Já tá subornando já a pessoa Tá Pessoal Eu vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o gostei pra ajudar Compartilha com seus amigos Que Kaique A gente já tá com 33 inscritos Falta só mais 7, cara E chego Vamos pra 40, pessoal Rumo aos 40 Eu vou pagar aqueles desafios lá Que vocês vão escolher Bom, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Valeu Falou E fui! Tchau 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 Tchau